É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com aqueles que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Quanta coisa forte tem aqui pra nós hoje, né? Meus amados irmãos, companheiros da oração da madrugada. Eu tenho falado sobre o poder da trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenho falado sobre a importância de se ter uma aliança com Deus vivo de Israel. Tenho falado sobre a importância de você caminhar anelado com Deus. Aliançado com Deus. Firmar com Deus a sua aliança de sacrifício e compromisso. Olha o que que Deus diz aqui. Que aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. A estes, o amor leal do Senhor está presente. O amor eterno do Senhor é real na sua vida. Aqueles que o temem, a justiça de Deus está com os filhos dos seus filhos. Ou seja, Deus toma as dores dos filhos dos seus filhos. E Deus faz justiça em favor dos filhos dos seus filhos. Sabe, ontem as lideranças da Igreja Reino dos Céus recebeu do meu pai a notícia que tem alegrado muito a nossa família. Eu estou grávida de dois meses do meu terceiro filho. Meu esposo está radiante. Meus filhos Davi e Manu muito felizes. Meu pai, Bispa Bárbara. Toda a nossa família. Meu sobrinho Lucas. Toda a igreja que tem sabido dessa notícia, porque ela tem sido entregue aos poucos. Agora, com a oração da madrugada, os irmãos vão ficar sabendo. Mas muitos nos grupos do WhatsApp da igreja, que são centenas de grupos, já estão sabendo. E me alegra muito poder saber que mais uma vida Deus está me confiando. Porque os filhos são herança do Senhor para os pais instruírem no caminho que eles devem andar. Para os pais imprimirem dentro dos filhos a identidade cristã verdadeira, forte e corajosa. Para quando os pais forem devolver os filhos para Deus, na eternidade. Os filhos estarem forjados e bem preparados para se apresentarem a Deus com obras. Que vão trazer para cada um deles seu respectivo galardão. Mas esse ensino, essa instrução, a Bíblia manda os pais darem, né? E no santuário é lindo de ver, porque nós temos a turminha da madrinha, junto com a madrinha. Que auxilia muito os pais na educação dos seus filhos. Que ajuda muito a gente a colocar dentro das nossas crianças a mensagem certa, verdadeira da palavra de Deus. E mais uma vida Deus está me confiando, como filho, filha, o que Deus mandar. Vai ser assim uma grande alegria para eu poder instruir no caminho. E uma das coisas mais importantes e de prioridade que eu vou ensinar, como fiz com Davi, com a Manu e como faço com a igreja, como apóstola que sou, é a importância da aliança com Deus. Meus filhos Davi e Manu, assim como eu e meu esposo quando éramos pequenininhos, sempre renovamos nossa aliança com Deus. No mês de julho, o mês sete, o sete que representa o número perfeito de Deus, nós renovamos a nossa aliança. Porque a gente precisa de Deus na nossa vida. A gente conhece as Escrituras Sagradas. Meus filhos têm conhecido cada dia mais, porque eles estão aprendendo. A gente também, mas nós adultos que estudamos mais tempo as Sagradas Escrituras, temos mais experiência vivida das Sagradas Escrituras, conhecemos mais do que eles. Mas o pouco que eles conhecem, eles já são norteados pela Palavra de Deus a zelarem dessa aliança com Deus Todo-Poderoso. E temos recebido de Deus essa revelação da trindade. A aliança com Deus é com a trindade. A aliança com Deus Pai, é a aliança com Deus Filho, e é a aliança com Deus Espírito Santo. E nesse texto de Davi, que eu estou baseando hoje a reflexão da madrugada, a gente vê quanta promessa Deus faz para aquele que guarda a aliança com Ele. Ele promete fazer justiça em favor dos filhos, dos seus filhos. Aquele que tem uma aliança com Deus, Deus promete, eu vou fazer justiça em favor dos seus filhos. Porque você tem uma aliança comigo. Você guarda a minha aliança, como está escrito aqui. Você obedece a minha Palavra, os meus preceitos, você segue. E essa é uma receita para a vida. Tanta gente fazendo aliança com tantas coisas, né? Tanta gente confiando em tantas coisas, em tantas pessoas. Porque tudo que você divide uma confiança, dedica ali uma confiança com relação aos resultados da sua vida, é uma aliança. Então você faz aliança com o seu cônjuge, você faz aliança com os seus filhos. São alianças sagradas aos olhos de Deus. Mas você também faz uma aliança em uma sociedade. Você faz uma aliança em um negócio. Você faz uma aliança em uma parceria. Você está vinculando você a alguém ou a algum produto, ou a algo que vai trazer um resultado que você julga ser benéfico para a sua vida. Você faz tanto tipo de aliança, você vincula a sua assinatura, você firma uma aliança com tanta gente, com tantas coisas, que de fato são importantes. Mas tem tanta gente sofrendo pela falta de conhecimento e de responsabilidade espiritual em praticar a Palavra de Deus que nos manda fazer a nossa aliança com Deus, acima de tudo. Não basta só a parte da aliança de Deus para com os homens. Cada pessoa tem que tomar a decisão de fazer a sua aliança para com Deus. É individual. Por isso que eu tenho falado a importância de você entender que a aliança é uma decisão que cada um de nós escolhemos diante de Deus. Os nossos filhos precisam ser ensinados isso. A aliança da Daniela com Deus não é a aliança do Davi com Deus, da Manu com Deus, do Bebê com Deus. Cada um é um, é um indivíduo. A aliança é individual com Deus. A aliança, como num casamento, é recíproco. Então, quando a gente vai vendo as passagens das Sagradas Escrituras que falam sobre a aliança, quando a gente vê a aliança que Jacó fez com Deus, a partir dali, a vida dele mudou completamente, da água para o vinho. Porque ele não tinha nada e, de repente, ele passou a ter tudo. Por causa da aliança que ele tinha com Deus, por causa do compromisso que ele tinha com Deus e Deus tinha com ele. Davi também. Antes de Davi fazer a aliança com Deus, ele era esquecido, ele era desprezível aos olhos dos homens. Mas quando ele firmou sua aliança com Deus, a vida de Davi foi mudando radicalmente e Deus colocou Davi numa posição de tanto poder, de tanta honra, que só mesmo Deus poderia fazer por ele, como ele fez de fato. Tem tanta coisa na vida da gente que só uma aliança com Deus vivo, com Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus de Israel é capaz de fazer na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem sonhado, o que você tem projetado, o que você tem gerado dentro de você como um sonho. E você precisa de uma aliança com Deus para você ver Deus intervindo em seu favor. Deus fazendo por você aquilo que você não consegue fazer. Mas tenha certeza que a sua parte Deus não vai fazer. Deus vai fazer a parte que cabe a Ele fazer. Por isso que você tem que entender a aliança com Deus. Mudar a sua forma de pensar e se moldar a palavra de Deus para que você pratique a palavra de Deus e usufrua resultados da prática da palavra de Deus. porque é assim que a sua vida vai mudar. Praticando as ordenanças de Deus, obedecendo a sua palavra, entendendo que Deus tem dia, Deus tem hora, Deus tem lugar, Deus é Deus de mistérios. Tem coisa que Ele pede para nós que a gente não entende, mas a gente tem que obedecer. Porque é Ele quem está direcionando. Eu gosto de dizer que Deus tem informações sobre a nossa vida que a gente não tem. A gente não vê o nosso futuro. A gente até idealiza um futuro para a nossa vida. Mas só Deus sabe o que Ele preparou para nós lá na frente. E o que tem também como consequência para nós lá na frente se nós escolhermos ignorar a Deus e desobedecê-lo. Então, pensem nisso e que todos os seus mais lindos sonhos se realizem. Que Deus venha poderosamente sobre a sua vida te encher de ânimo, de saúde, de forças, de sonhos, de visão, para que pela fé você conquiste tudo e glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso pelas suas vitórias, pelas suas superações, pelas suas conquistas e pelos seus sonhos realizados pelo poder de Deus em nome de Jesus. Jacó, ele teve muito além do que ele imaginou ou pensou. Porque ele teve uma aliança com Deus vivo que faz na vida daquele que tem uma aliança com Ele. Muito além de tudo aquilo que você possa imaginar ou pensar por causa do poder dEle que opera em nós. é madrugada e eu quero nesse momento orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço. Te agradeço por tanto bem que o Senhor nos faz. Te agradeço pela dádiva da vida, pelo dom da fé, pela revelação do Teu reino. Te agradeço, Senhor, por mais uma madrugada que eu estou aqui com este meu irmão, com esta minha irmã, buscando ao Senhor revelação, direção espiritual para a nossa vida, aprendendo tanto com a Tua Palavra. obrigada ao Espírito. E em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu abençoo cada pessoa que ora comigo, agora aonde quer que ela esteja, que ela receba esta força, esse poder, esta alegria dos céus para viver mais um dia de vitória e aproveitar esta oportunidade, dando valor a esse presente, que é a vida, que é cada oportunidade de trabalhar, de estudar, de ir e vir e fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, porque o Senhor nos dá essa saúde, essa força, esse corpo, essa mentalidade, esse espírito, mais que vencedor, porque a Tua Palavra diz que no Senhor nós somos mais que vencedores. Pai, continue a nos revelar as profundas grandezas, imensuráveis grandezas, que são realizadas na vida de quem tem aliança contigo e continue nos preparando ao Espírito para renovarmos nossa aliança com o Senhor e quem não tem fazer, para desfrutar desta poderosa decisão de ser um só contigo, através desta aliança de fé, de força, de sacrifício, como fez Jacó, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os nossos companheiros, abençoo a família de cada um e te agradeço. Sobretudo, eu agradeço, agradeço e agradeço, porque o Senhor é generoso demais para conosco. o Senhor, meu Deus, é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Que Deus abençoe imensamente seu dia. Um forte abraço, paz e luz para você. e graças a Deus.